Olá, meu povo brasileiro, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de encontrar aqui no canal, que vocês sabem que virou a nossa marca registrada e vocês adoram. Hoje a gente vai brincar de encontrar o quê, Pedro? Vamos encontrar a da banana. Bananás! A gente incorporou os ninhos, então teremos muitos bananas. E qual é a história de hoje, Pedro? O que foi que aconteceu? Então, vou explicar aqui pra vocês. Eu tava com o meu amigo Pabllo. Que ali é o mínimo. Aí eu tava eu e ele comendo uma bananinha. Aí a bananinha se voltou. E ela começou a passar por umas coisas. Ela começou a ter muita ações pra virar isso sônica aqui. Virar um prisioneiro. E agora eles fugiram nas bananinhas e estão por aí. Agora já tem contra elas. Então nós temos o quê? 15 minutos para encontrar o maior número de bananas. E hoje eu tô sentindo vibrações positivas pro meu lado. Sinto eu que posso ganhar. Então podemos começar, Pedro? Com certeza. E valendo. Então começou. 15 minutinhos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, isso aqui é uma banana. Isso aqui dá pra pegar? Ah, e atrás aqui, ó. Oh, peguei uma banana. Uma banana é fácil. Peguei uma banana. Gente, esse negócio não corre, não? Não, é um camelo. Peguei duas bananas. Ou alguma coisa. Bananas. Mas que tá soltando um negócio. Gente, mas a gente não corre! Não, você precisa de cinco bananas pra poder correr. Ah, e a gente vai lá nos presentes. A gente tá fazendo uma tapeada aqui. Eu tô com três bananas. Então, olha, dá pra falar com esse bicho aqui. Sumotou de a joke. What? Qual é a ovelha da tua favorita de uma galinha? A Eggplant. Eu não entendi. Ó, uma setinha de com cenouras. Era um unicórnio. Um unicórnio banana. Eu peguei a banana? Olha a Elza. Deixa pra lá. Agora eu peguei a coisa. Se tinha me atrapalhado a pegar. Então, eu vou nos presentes e vou pegar aqui, ó. Ô, não é? Cinco bananas. Então, eu já peguei cinco bananas. Você tem? Ué, você tem que ir nos poderes, vai. Mas eu não consegui ir lá. É nos poderes. Que poderes? Então, um negócio escrito poderes. Aonde você tá escrito poderes? Ah, ali embaixo. Poderes. Aí você aqui, pô. Ô, meu Deus. Ah, e agora eu consigo correr. A inteligência está em milhões. Agora eu consigo andar mais rápido. Eu já consegui há muito tempo. Eu não consigo nada. Você roubou. Não, não. Você roubou e a gente sabe. Meu Deus, o policial se chama cachorro. Cachorro. Olha, uma banana ali, ó. Panela no meio do helicóptero. No meio do negócio do helicóptero. Olha, minha boneca, ela gosta de ficar sentada, gente. É um ponto de verificação. A boneca é tão escada. Olha que é isso. Have you, sei. Você viu uma estudante de artes? Eu não consigo encontrá-lo em qualquer lugar. Ok. Puxa. Não tem de nada. Ué, como é que eu faço? Se eu passar aqui pelos fios e vir pra cá, eu pego a preguiça. Ué, gente. Eu não sei como é que faz aquilo dali, não. E que você não sabe? Como é que faz o negócio ali? Tem um botão pra gente poder apertar. Aí eu vou, aperto o botão, aí o negócio não consegue. Ah, tá. Não sei por quê. Vai vendo? É porque o botão não quer ser apertado. Eu não sei por quê. O botão talvez não queira ser apertado. Talvez. O botão, ele tem sentimentos. Não, mãe. Eu tenho outro poder. Tá, mãe? É, agora eu tenho o poder de cruz muito fáceis. E eu nem sei onde é que tá isso. Nice. Eu ganhei. Eu ganhei, eu ganhei. Agora, onde é que tá isso, eu não sei. Gente, tinha que ter alguma coisa aqui. Não tinha. Ou será que tá escondido, tipo, aqui dentro? Ah, é aqui, ó. É esse bichinho. Ah, dá pra cair aqui? Não tem nada. Aí você tem que subir aqui. Tem umas portas que enganam a gente, né? Isso aqui é o quê? O quê? Nada. Pra atrapalhar o ser humano. Aqui é pra atrapalhar também o ser humano. Também tem uma área aí pra atrapalhar o ser humano? É. A mãe, não consigo subir. A mãe, tô preso. A mãe? A mãe? Não consigo sair daqui? Desliga a bota. Tem que vir devagarzinho. Não vai. É deslizante. Vou ter que iniciar. E morreu. Você morreu? Eu morri porque meio que o jogo bugou, né? Deu ruim aí pra tu? É, agora eu tô tendo que esperar uma tela de carregamento. Foi. Mas, gente, que lugar bonitinho, ó. A gente tá adorando o gráfico daqui. Miss Justiça. Doutora Autônoma. Uma lupa. Não, uma chave. Não, uma lupa. Ué, mas o que tem aqui dentro dessa casa? Você já entrou nessa casa, Pedro? Que casa? Eu nunca entrei em nenhum edifício. O primeiro edifício que eu entrei foi numa casa de um cientista. Esquímede. Ah, eu achei. Achei, achei. Agora eu tô feliz. Vai, calma. Aqui tem alguma coisa. Mas aqui tá com cara de que tem. E que? Não. Aí eu preciso daquela banana. Eu preciso. Qual banana eu preciso? Eu preciso daquela. Aquela. Não tem poderes. Calma aí. Ah, eu não tenho mais poderes. Perdeu. Fofada. Sobe. Pula. Sobe, pula, desce. Não quer pular. Preciso daquela banana. 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 Não sei quantas bananas eu vou todos. A gente nem olhou, né? Não, não olhei, não. Aí, só algumas. Ah, eu quero lá naquela morgueirinha. Eu quero pular. Pula. Vem aqui. Como é que a gente faz? É na sorte mesmo. Vai, pula. Vai. Pula. Pula alto. Pula. Não, mãe. Tô perdendo muito tempo da minha vida aqui. O negócio não vai. É só você pular alto. Mais alto. Pula. Que bonita. Vamos lá para a história que eu vi que tem uma banana lá fora. Você vai ter uma banana dando banho? Não, mãe. Não quero. Não quer ir. Não sei. Por que não quer ir, mãe? Ah, foi. Aê! Vamos lá para a história. Consegui uma menina que se parece um atsunimico. Tô fazendo a esteira aqui, eu sou uma olhadinha. Gente, eu amei o gráfico daqui. Sinceramente falando. A gente morre se for pra água? Morre? Morre? Morre. Acho que sim. Morre. Morre no início do vídeo. Acabei de descobrir que a gente morre. Você sabe que dá pra morrer pra... Você sabe que dá pra falar com as banhinhas, né? Aí eu vi, mas eu não tô afim de conversar com ninguém porque a gente tá com um tempo corrido, entendeu? Eu tô falando, assim. Eu não quero falar com ninguém, não. Eu sou meio antissocial. Assim, só pra avisar, entendeu? Sou antissocial, eu não quero saber. De conversar com ninguém. Olha, eu encontrei um raro. Ai, que droga! Caí dentro da água. Eu também. E não pode cair dentro da água. Eu também. Que drogas, mano. O que é isso? Você que não era pra ser um trampolim? Poxa. Isso aqui é o acidente? Eu já fui, já, não? Gente, esses trampolim estão quebrados. Tem um laço aqui perdido. Ah, eu gostei. Não pode. Peguei um passo aqui. Pegou? Vamos andando. Ó, peguei. Um pirata. Um smush. Pegou? Peguei. Eu também de boa, assim, você. Cadê boas? Tô indo. Tô indo de boas na lagoa. Caraca, tem um cara ali que tá jogando futebol, mas tá todo bugado. Aqui, vou pegar ele. Eu quero entrar aqui dentro. É o Messiana. Muito fino. Mamãe. Mamãe. O que é isso? Fica no peito. Tira. Pronto, mamãe. Agora, mesmo as botas, elas são rosas. Elas são diferentes. Mas como? Por quê? Porque... Eu cheguei a 20 bananinhas. Eu também cheguei a 20. Também cheguei a 20. Vou pegar uma banana. Calma aí. Como é que eu vou pegar essa banana? Calma aí. Calma aí. Como é que eu pego essa banana? Calma aí. Como é que eu pego essa banana? Tem que subir na cabine. Eu vou ter que sair da minha cabine e cair numa cabine. Esse aqui eu quero. Se eu pegar aquilo dali, eu tô com o negócio? Não. Esse aqui eu vou pra onde? Ah, eu vou pra ali. Ui. Cheguei? Não peguei. Meu! Aí, tô aqui. Agora é só ficar parado. Ter paciência da vida. A vida... Meu, o negócio não tá bom. Eu senti que o negócio me tacou. Eu nem me mexi. Tô. Eu tô aqui. Eu vou pegar a banana. Gente, vocês viram passando pela banana. Vocês todos estão vendo que eu tô passando pela banana. O negócio não tá indo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que eu sou de prova que eu não estou conseguindo pegar essa banana. Olha isso. Ah, e agora foi. Tem umas bananinhas meio do contra, não tem? Tem. Tô achando. Tem umas bananinhas que elas não querem ser pegas. Elas não querem. Gente, eu tô adorando esse gráfico desse negócio. Achei muito bonitinho. Minha, 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 minha. Não achou, não? Não, eu tô fazendo minha, 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 porque eu tô escopiando. Um, dois. Olha o Goku. Não, é o Goku, não é diferente. Tô numa escola. Não tem nenhuma professora. Os professores tudo faltaram. Todo mundo faltou. Nem os alunos vieram. Olha, tem o Bananhoven. O Bananhoven. Nesse banheiro aqui. Tem absolutos ninguém. Nesse outro banheiro. E é o das mulheres. Matou uma menina aqui. Eu sou de baraninhos. Então... Essa banana ficou muito estranha. Porque literalmente ela tava com a casca. E eu não sei pra onde eu vou agora. Peraí. Eu não sei onde é que eu estou. Onde é que eu vou. Onde é que eu irei ir depois. Porque eu tô me separando, né? Eu separei os lugares que eu vou ir. Bonitinho. Que eu vou ir. É. Que eu vou ir. Que eu irei. Peraí que eu já tenho que ver pra onde eu vou. Calma. Vou subir aqui. Inclusive tem uns pontos de verificação, viu? É, eu vi. E tem... Depois de três dias ali andando. Gordon. Em inglês. E ali tem entregador de pizza. Agora como é que vai? Mas como é que faz pra entrar? Você já entrou já aqui, filho? Aham. Como é que faz pra entrar? Ué. Eu sou central. Mas como? Ah, agora eu entrei. Ah, mamãe. É aí que tava bugado. Não dá pra subir. Aqui, ó. Não, não dá pra subir depois. Ah, é aqui que bunda. Eu tô subindo. Eu já encontrei. Nossa. Ih, foi aqui que você se perdeu? Que você teve que se matar? Não. Se eu verificar do negócio, eu não estava indo mesmo. Então, mas aí você fez como pra sair daqui? Ó, reiniciei. Então, mas faz como? Ué. Sai e entra de novo? É. Gente, eu tô no lugar ali, tinha um monte de coisa de gato. Eu tenho que sair? Eu tenho que sair mesmo? Não, você tem que reiniciar. Tá bom, reiniciar. Vou ter que reiniciar. Meu Deus do céu. Ih, faltou pouquíssimo. Agora o meu negócio tá carregando. Meu Deus do céu, agora. Não. Tá bom, entra aí. Tá bom, entra aí, entra aí. Calma. Meus poderes. Gente, maldinha. Eu perco os meus poderes não, né? Ah, porque o cara do frisoto tá ali, ó. Gente. Ai, meu Deus. Essa conversa vai girar. E eu comecei a girar. Peguei! Pegou o quê? Onde? O que você pegou? Um bicho aqui, que ele tá falando que ele é super raro. Meu Deus do céu, o bicho bugou. Quero ir pra ali. Porque eu peguei que é raríssimo, bugou aqui. Meu Deus, que jogo bugado. Não, não termina não, tem um pouco. Porque agora eu quero abrir aqui, ó. Eu vou ali pra aquela ilha. Eu quero subir aqui, ó. Eu quero subir aqui, ó. É, mas eu quero a Frozen, hein. Eu vou lá pegar a Frozen. Pronto, peguei a Frozen. Agora que eu peguei a Elçana, não é a Elza, é a Elçana. E a gente tá junto aqui? É você aqui? É. Não, se eu não. É, sim. Se eu não. Como é que ele tá? Pega circulando aqui que tá circulando. Como é que faz pra eu pegar essa bicha? Você tem que sentar na cadeira. E aí esperar. Que cadeira? Tá uma cadeira. Tá onde tem cadeira? Procura. Não tem cadeira aqui, Pedro. Eu me sentei numa cadeira e peguei ela. Mas não tem cadeira. Pega uma cadeira. Tá onde tem cadeira? Procura. Pedro, não tem cadeira. Você me tirou. Pega uma cadeira. Meu, tá gravado. Ah, agora eu achei a cadeira. Desde quando aqui não tinha? Agora eu achei a cadeira. Agora. Aí você tem que ficar esperando? Acabou assim. Ah, ela me deu uma porrada. Sim, agora você vai ficar girando. E aí? Eu pego ela quando? Daqui a pouco. Ela me tacou no chão. Sei lá, você não conseguiu pegá-la, não? Não. Ah, então você não teve sorte. Eu tive sorte. Acabou o tempo. Não, acabou não. Acabou assim. São 15h25 já. Agora que eu cheguei na mansão, hein? Não posso fazer nada. Eu ia pegar aquele cisne ali, ó. Só peguei só 33. Eu peguei 24. Nossa! E até um certo momento eu estava melhor que você. Eu quero ver o que a gente ganha. Eu saí e me ferrei. Ah, Cacá, muito fofada. Eu consegui pegar a banana Picasso. Você tem a banana Picasso? É isso. É sobre isso. Perdi. Esse é o vídeo de hoje. E eu vou cair na água. Se for que vocês tenham gostado. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Compartilhe com o geral. Um beijo grande. E até os próximos vídeos. Beijinhos. Beijinhos.